Foi a câmera dessa empresa que ajudou a polícia a desvendar a causa do acidente. Repare que o caminhão arrasta o carro da vítima. A força do impacto é tão grande que o veículo só vai parar mais de 50 metros depois. Alexandre Dor, de 41 anos, estava sozinho e não resistiu aos perimentos. A investigação policial levou dois meses para ser concluída. É que o motorista que causou o acidente na IRS 118, na altura de Gravataí, fugiu do local sem prestar socorro. Para identificar o condutor, a polícia precisou buscar imagens em outros trechos da rodovia. Veja que nessa foto, o caminhão do motorista passa com parte da frente danificada, em consequência da batida. Conseguimos identificar a placa e chegar ao veículo. Chegamos inicialmente na empresa, que era a proprietária desse veículo. Pedimos ao Poder Judiciário os mandados de busca do caminhão, até para poder ser periciado. E realizamos, obviamente, a oitiva do suspeito, que acabou confessando o crime. Contamos nesse ponto muito com o apoio, é bom enfatizar, da Polícia Civil do Paraná. Sobretudo por questões logísticas, porque uma equipe aqui de Gravataí, nossa, foi dar cumprimento a esses mandados lá, tivemos esse apoio dos colegas da Polícia Civil do Paraná, e conseguimos concluir a investigação, inclusive porque a comunidade de Gravataí, que ficou muito abalada, exigia uma resposta adequada ao caso. A perícia ainda não conseguiu concluir qual era a velocidade do caminhão no momento da colisão. Entretanto, pôde-se analisar que o motorista dirigia de forma imprudente. Estava mudando de pista em alta velocidade e acabou colidindo na traseira do veículo da vítima. Por não ter sido preso em flagrante, o motorista do caminhão, que tem 33 anos, vai responder pelo crime em liberdade. Legenda Adriana Zanotto